Há diversos motivos, mas pensemos que é uma forma ótima ou boa para se escolher uma quantidade de dados para armazenar um pixel. E se a gente traz essa ideia do pixel, que nada mais é que um elemento solto, seja na memória RAM ou no disco, se você pensar em imagem, nada mais é do que um agrupado de pixels que tem uma largura e uma altura. E, obviamente, isso tem um custo, que é... Se eu, para cada pixel, eu gasto um byte, se eu tiver uma imagem de 4x4 como essa, essa única imagem iria gastar 16 bytes. E, se a gente for pensar em cores, a gente aumenta mais isso. A gente trouxe 256, são 256 tonelidades de cinza. Poderia ser 256 cores, mas não é o suficiente para representar nada, pensando em vídeo. E sempre que a gente pensa em cores, ou a maioria das pessoas que trabalham em computação, a gente lida com a ideia de RGB, que é a forma de criar todas as outras cores, entre aspas, a partir dessas cores básicas, as cores primárias. Quando eu era criança, eu pensava assim, na minha cabeça, eu escutei isso uma vez, você pode criar todas as cores com vermelho, verde e azul. Vermelho, red, green, blue. É isso mesmo. Na verdade, eu não vi isso, porque eu me lembro de pegar tinta, guache, misturar várias e ficar tudo marrom. Também não fazia sentido para mim. Mistura verde com vermelho e vai dar outra cor. Para mim não fazia sentido nenhum. É porque também é essa forma meio errada de ver. Tem um nome para isso, mas não vale muito a pena aprofundar. O jeito mais simples de tentar entender como forma cores a partir das cores primárias, seria pegar uma roda como essa aí, e colocar vermelho, verde e azul. Vermelho, verde e azul. Se você roda ela em uma certa frequência, ou seja, uma certa velocidade, você consegue ver a formação de outras cores, como, por exemplo, rosa. E tem um jeito mais simples ainda, que é, imagina que você tem três focos de cores, de luzes com cor. Vermelho, azul e verde. Se você pôr um objeto na frente, você vai conseguir obstruir, que certa cor chegue, e vai formar outras cores. Talvez dê para ver um pouco, mas ali tem um amarelo, tem um rosa. Então dá para ter uma ideia de que, só com o RGB a gente consegue formar todas as cores possíveis. Beleza. Se a gente for pensar em cor, dado que a gente tem a imagem, que é a largura e a altura, a gente vai adicionar um plano para R, um plano para G e um plano para B, acaba que a gente tem uma imagem três vezes, um plano 3D. Até que eu imagino que não tenha nenhuma novidade para vocês. e, obviamente, isso também tem um custo. Uma vez eu tinha só a minha imagem, agora a imagem está colorida, então eu tenho 4 por 4 vezes 3. Antes era só um byte, porque eu precisava de um byte para representar o cinza. E agora para cores eu preciso disso. Então essa imagem de 4 por 4 acaba precisando de 48 bytes sem nenhuma compressão. Antes da gente continuar nessa argumentação do porquê, a necessidade de compressão, só queria falar que quando eu falo esse pedacinho aqui, quando eu vou analisar um pedacinho, a gente pensa em que isso, na verdade, é parte de uma foto maior. A gente está analisando 4 por 4 porque é mais fácil fazer contas com esse valor. Porque faz parte de uma foto maior, seja lá qual for. E outra história também. Eu vou mostrar uma matriz com cores, mas, na verdade, um computador que se guarda, são números. Por exemplo, a intensidade de azul no plano, azul é um, no outro é outro, e no outro é outro. Só para a gente ficar claro que no computador vai ser tudo números e abstrações. Tá. Mas, se a gente... Essa palestra é sobre o codec de vídeo. Até agora o que eu falei para vocês foram só de imagem. Então é aí que entra o que a gente chama de quarta dimensão, que seria o tempo. Um vídeo nada mais é do que uma sucessão de imagens tocada a uma certa frequência. Por exemplo, se você tiver uma cabeça e começar a tocar ela a 30 quadros por segundo, você acaba criando um vídeo. Então nada mais é do que uma outra dimensão a mais. Teve largura, altura, cores, e agora tem o tempo. Isso também incorre em um custo. Se você pensar bem, você tinha 4 por 4, vezes 3, que é o custo da cor, vezes 30, que são, digamos, em um segundo, quantos quadros eu tenho. Ali deu 1.440. E aí, parando e analisando um pouco nessa ótica, se você pegar um episódio de qualquer televisão ou qualquer show, por exemplo, um episódio de... um vídeo de 1080p com 24 frames e de 30 minutos. com a conta bem simples, a gente consegue ver que precisaríamos sem nenhuma compressão de 250 gigas para guardar 30 minutos. É meio que inviável trabalhar com esse tipo de dados sem compressão. E o pior disso tudo seria que a banda larga que a gente precisaria para fazer isso funcionar seria de 1.11 gigas. É coisa para caramba. Então, e aí vem a ideia do que a gente pode fazer. Basicamente, a gente tem três... A ideia de codec, ela é bem antiga. Acho que é datada dos anos 60, 70. A ideia de como isso é feito. Mas o princípio dele, independente do codec ser aberto ou fechado, ele tem um princípio que ele explora sempre essas características. Isso eu acho que é até uma coisa ruim, porque a área de codec, compressão de vídeo, ela evolui quase sempre em uma reta. Não tem ninguém com a ideia muito revolucionária para mudar ela. Falando do que a gente pode fazer para resolver esse problema da necessidade gigantesca de guardar dados para um vídeo não comprimido. uma coisa que a gente pode fazer é explorar que nós, nós, seres humanos, não enxergamos tão bem quanto a gente imagina. Uma outra coisa é, se você imaginar, se eu tirar uma foto aqui de vocês, vai ter muito padrão que se repete. Por exemplo, no chão tem uma cor só. Por mais que vocês sejam diferentes e tal, as cadeiras também têm um padrão repetitivo, então tem muita repetição na imagem em si. E se for pensar também no tempo, imagina que eu estou gravando um jogo de futebol. Por mais que a bola corra, que os jogadores corram, que chutam, há uma repetição muito grande de informação durante aquele... Porque a gente vê o jogo em tempo real, segundos. Mas se você parar para pensar em um segundo, você teria 30 quadros, naqueles 30 quadros você vai ter muita repetição também. Então, basicamente, essas são as três esses três aprontos que a gente usa para poder diminuir o tamanho de um vídeo. O primeiro é o mais simples, que é explorar a visão. Numa versão bem simplificada de como o nosso olho funciona, a luz atinge o nosso olho que chega em fotorreceptores que têm a função de fazer a transformação daquela luz em impulso para o cérebro entender que existe uma imagem. e disso tudo, a característica mais interessante é que nós temos basicamente dois conjuntos de coisas bastante importantes. São os cones e as... os bastonetes. Estava pensando a palavra em inglês. os cones, eles são a parte do olho responsável por ver os detalhes, ver a cor, por exemplo. Você consegue ver a cor porque você tem esse fotorreceptor no seu olho de cone. E os bastonetes é o que faz a gente ver o cinza ou a profundidade, o escuro. É uma coisa meio difícil de falar, mas imagina que o nosso olho é mais bem treinado para ver profundidade, escuridão, claro, do que cor. O que faz muito sentido porque para a gente é muito mais importante saber que essa cadeira está aqui do que a cor dela exata. A gente precisa mais da noção de 3D. E aí, para ter uma noção, o nosso olho tem 120 mil bastonetes enquanto a gente só tem 120 ou 6 milhões de cones. Isso aqui é um experimento que é muito fácil de provar isso. talvez não dê para vocês verem, mas tem um quadro A e B ali. Eu olho para ele sempre e acho que são cores diferentes. Mas, na verdade, são as mesmas cores é porque o nosso cérebro consegue enxergar melhor o cinza do que o escuro claro do que a cor. Quando você coloca uma faixa entre eles, você consegue ver que a cor é da mesma. E é bizarro. Eu olho para cá, olho para lá, para mim não faz sentido nenhum. Mas é verdade. Você pode fazer esse teste. Tá. Sabendo dessa informação que a gente enxerga melhor cinza do que cor, as pessoas inteligentemente pensaram. Então, ao invés de representar um vídeo ou uma foto usando RGB, como é o que a gente vê no final, por que a gente não usa um sistema novo que separa essa camada de escuro, de claro de cores? E é aí que surgem vários outros modelos de cores baseados no RGB. A ideia é bem simples. Do RGB, você consegue extrair uma informação, um modelo de cores, onde você consegue separar o que é cinza, escuro, do que é informação de cor. Para que fazer isso? Por exemplo, um exemplo é o Y, o V, que ele separa a luminosidade do chroma blue e do chroma red. Mas no final, a imagem que a gente gera é a mesma da outra. Tem as intensidades ali. isso aqui tudo gera a ideia de que, visto que nós, seres humanos, enxergamos melhor cinza do que o colorido, o que eu posso fazer é, eu deixo o plano que tem o cinza na resolução completa e os outros planos que tem as cores, eu coloco em resolução diminuída, que é uma técnica que eles chamam de chroma subsampling. E no final, de novo, vai ser a mesma imagem. eu vou pegar mais pixels da imagem com luminosidade e somar, entre aspas, e juntar com as duas que tem cor e no final vai dar uma imagem com cor. Só para ter uma ideia disso que eu estou falando, talvez não dê para você enxergar, essa imagem de cima ela é feita sem utilizar essa informação que eu falei para vocês. Não tem nada descartado nela. E a imagem de baixo, entre aspas, porque isso aqui é um computador que gera imagem, joga no online, mas enfim, é só para ter uma ideia de que a de cima ela seria perfeita, entre aspas, e aí de baixo a gente descartou 50% da informação de cor. Isso em uma imagem é quase imperceptível. Você pode chamar as pessoas para olharem assim que é bem difícil de conseguir ver a olho nu. E pensar em vídeo, então, é impossível. Porque normalmente a gente tem muito mais características nos olhos para poder enxergar cinza do que cor. Pensando nessa técnica, a gente sai, porque agora eu não preciso mais de 3 bytes para representar a cor. Eu represento com 1 byte e meio. 1 byte e meio porque, na verdade, no final vai dar a mesma coisa. Então, eu saio de 250 gigas para 125. Está bom, mas está bem longe do que a gente está acostumado a ver. E aí tem outra técnica, outra área que a gente pode explorar que é a repetição no tempo. Que eu falei para vocês, um jogo de futebol, mas tem gente mexendo. Durante os quadros não há tanto movimento quanto a gente imagina. E essa técnica nada mais simples do que se eu pensar que tem um quadro X e um quadro Y e a mudança de um para o outro é bem pequena, o que eu posso fazer é, em vez de guardar todo o quadro, eu guardo só a diferença dele. Guardo o armazenamento. Então, por exemplo, esse quadro aqui, suponhamos que ele requer 103kbytes. O outro, guardando só a diferença, eu vou precisar de 4kbytes. Então, eu estou diminuindo a quantidade de bytes que eu preciso de ter para aquele quadro subsequente. E essa técnica que eles chamam de diferença de frame, ela é bem simples de ser explicada. Imagina que eu só coloco um em cima do outro. e o custo seria o meu frame da frente, ele tem esse custo aí, eu vou enviar essas informações que seriam diferenças, mas eu tenho que fazer referência para o anterior, porque eu sou a diferença do frame anterior. Eu só sei ser aplicado para o frame anterior. Beleza. É o que eu falei que é o custo aí. Mas, as pessoas foram mais inteligentes ainda e descobriram o que elas podem fazer. ao invés de tirar a diferença de um quadro para o outro, o que elas fazem é que descrevem o movimento daquela bolinha. Aí é um exemplo educativo, mas depois eu mostro no mundo real. A ideia é, imagina que eu tenho uma bolinha que está em X12 e Y25. Eu sei que no outro frame ela moveu para X34 Y36. Então, ao invés de guardar a informação da diferença, eu guardo para onde aquele conjunto de pixels moveu. E aí, pensando bem, essas duas técnicas comparando uma com a outra, de uma forma visual para entender, o custo da diferença de frame para a estimativa de movimento, ela é que, um, você vai ter que guardar aonde não tinha dados com onde tem, e o outro você vai ter que guardar os dados do vetor para onde aquele quadrado foi, mais a diferença. Não sei se isso vai tocar. Aqui tinha um, o FFMPEG, esse comando aqui do FFMPEG, ele consegue gerar isso que eu falei para vocês de onde as, os, para onde os movimentos estão indo, por exemplo. Mas está bem ruim. Quer ver? não vai dar. Essa, o que ele faz é isso, ele sobrepõe um vídeo em tempo real para você ver o movimento da maçã caindo para baixo, ele escreve um monte de setinha para você ver, visual. É bem legal para efeito de aprendizado. Então, se isso é, se isso resolve o problema, por que a gente não pode fazer isso com todos os frames? Vou tirar, descrever como esse frame mudou e vou referenciar o passado. Isso não funciona muito bem por alguns motivos. Primeiro, você não pode escrever porque não tem ninguém para referenciar. Ele é um frame completo. E depois, você tem mudança de cenas. Por exemplo, às vezes eu estou filmando um jogo, só que de repente eu dou um close em um jogador. Aquele momento que eu troquei a câmera do jogo para o close do jogador, ele é infinitamente caro se eu for fazer a diferença de um para o outro. porque não tem diferença. Na verdade, eu saí de uma cena completamente diferente e fui para a outra. E, para isso, a gente tem como explorar o que eles chamam de redundância espacial, que é a correlação de pixels na foto, como eu falei para vocês. Se tirar uma foto mesmo de um grupo de pessoas, tem muitas coisas correlacionadas ali. Vai ficar mais claro aqui. Por exemplo, essa foto aqui em si, se você ver, eu circulei locais ali que quase não tem mudança de padrão. E, de novo, para um ser humano é quase imperceptível que vai ter uma cor diferente ali. E sabendo dessa mudança, imagina que eu sei onde está esse padrão, só que em vez de guardar o padrão, eu falo essas cores, esse estilo de cor, ele vem se repetindo nesse horizonte aqui, nessa direção. O termo correto é isso. Vai ficar mais claro. Se eu der um zoom ali, eu entendo que ter uma foto parada, se eu tirar a foto, eu consigo ver direções de repetições. Só para a gente ter uma ideia. E como isso funciona na prática? Imagina que eu estou tentando comprimir aquele pedaço ali do vídeo ou da imagem, que seja. Eu, olhando para aqueles valores, deixa eu tentar colocar aqui, você vê que tem uma coluna de 100, aqui tem 100, aqui tem 100, aqui tem 200. O que eu posso fazer, meu algoritmo é, pô, então, se isso aqui tem, aqui repetiu 100, provavelmente aqui vai ser 100, aqui vai ser 100, aqui vai ser 200. Então, eu faço um estimativo, falo, não, olha, em vez de ficar guardando, isso aqui vai repetir todos os padrões de cima para baixo, que é a direção para baixo. Só que é óbvio que isso não é a realidade, eu vou errar. Eu pego a minha, o que eu previ, a predição do que eu estava fazendo, menos os valores reais do vídeo, porque, pense que quando você é um encoder, você tem acesso a todos os frames para trabalhar. E aí você vai guardar a diferença. Então, em vez de você guardar todos os valores daquela, mesmo na cena onde você tem a troca de imagem, que você tem aquele, todo aquele problema, você não precisa de guardar exatamente toda ela de novo. Então, você pode fazer essa técnica aqui de espacial e guardar só a diferença. E é o que eles chamam de direção. E o custo é, eu vou ter que, de certa forma, colocar no meu codec, a direção do padrão, qual é o quadro que eu estou fazendo aquilo e qual é a diferença de valores. Como vai ficar com bastante zeros, é bastante fácil de zipar ou de comprimir. E aqui, só para ter uma ideia, isso aqui são as predições de valores de direção do H.264. Depois que a gente viu isso tudo aqui, eu vou tentar falar rapidamente, vamos fazer um codec fictício. Deixa eu só abrir aqui que eu estou com a garganta seca. um minuto. Isso é só para solidificar o que a gente está discutindo aqui. Ou vendo. A descrição mais precisa que eu gosto de codec é a da Wikipedia, que é um dispositivo ou um programa de computador para encodar, encodar e decodificar qualquer tipo de stream de data. No caso específico, o vídeo. Então, quando a gente pensa num codec, a gente imagina que a câmera gera vários frames não comprimidos e a gente passa para o processo de compressão que faz o vídeo ficar menor, mas quando você vai assistir na sua casa, no seu player, o player tem que fazer o processo inverso que é a decompressão, descompressão desse vídeo comprimido. e se você for pensar em macro blocos de um codec, seja ele aberto ou fechado, normalmente você tem esses macro problemas e macro soluções. O primeiro passo é você pega uma foto gigante e divide ela em vários quadrados para você trabalhar no nível de quadrados. Você não trabalha com a foto toda. Isso tem vários ganhos. Por exemplo, se um cara desse está parado falando no jornal, a probabilidade de só haver movimento na cabeça dele é muito grande. Então, quer dizer que o fundo todo onde está parado vai ter uma compressão muito alta. Então, por isso que é quebrado em subquadrados. A outra é o que a gente falou sobre a predição no espaço e no tempo. E aí, só para ter uma ideia, isso aqui é uma... isso aqui é... no mundo real como seria a aplicação dessas técnicas que é mais fácil de visualizar. Isso aqui é um programa que infelizmente eles fecharam e estão vendendo agora. Mas era bem bom para você ver tudo isso que eu falei você conseguia clicar num vídeo, abrir um frame e conseguir ver quais são os parâmetros utilizados naquela codificação. Uma das partes talvez finais é a transformada. Uma vez que eu transformei tudo em bytes em valores numerais o que eu posso fazer é transformar esse dado para algo mais simples de codificar ainda. Transformar nada mais é porque é um valor e colocar em outro. Tem várias transformadas para codec mas uma bastante famosa e conhecida é a DCT que é discrete não sei discrete cosine não sei como é que vai falar não. Mas é basicamente pega o você tem uma rede de números você pega ele desse modelo desse modelo real e leva para um modelo de frequência. Para que isso? Quando você está num modelo de frequência o que você tem é você consegue separar o que é mais importante para a foto do que é menos importante daquele quadrado. Então vamos só dar uma ideia aqui. Não vou falar disso não. Imagina que você tem essa foto aqui e aqueles são os pixels que ela é armazenada. Se eu aplicar isso que eu falei para você de transformar para cosseno levar para outro ambiente eu obtenho esses valores. Sendo que aqui voltando aqui um pouco aqui eu dividi o meu dado agora não está mais em valores que eu conheço e sim em valores que eu posso descartar. E aí que entra a parte que é o codec que seria a quantização que seria realmente jogar dados fora. Uma vez que eu sei que eu posso descartar essa parte de baixo que eu sei que ela é menos importante para a nossa visão o que eu faço é eu posso zerar esse valor todo e comprimir. de certa forma esse stream de números. Então isso aqui é muito rústico mas dá para ter uma ideia. Essa é a original versus uma quantizada jogou 50% das coisas fora e isso é um zoom. E dá para ver que jogando 50% da fora sem fazer nenhuma técnica fica bem razoável. Isso aqui é uma foto maior para ter uma noção. Isso aqui é a original versus 85% de dados jogados fora. Ainda é bom. E de novo contando que a gente não é muito bom para enxergar. E por último claro a gente tem os métodos de comprimir mesmo que é um deles é o VLC que seria imagina que a gente chegou nesse você pegou e conseguiu fazer toda a transformada converteu para o transformada e chegou em uma rede de números. Você percorre você não vai guardar ali não existe 2D no computador na verdade você vai transformar esse 1D e uma forma é fazer um zig zag porque esse zig zag vai fazer com que os zeros estejam no final. E o que a gente pode fazer é utilizando por exemplo a probabilidade de cada símbolo que é qual que é a probabilidade do número 27 acontecer? 1 em 16. Qual a probabilidade de 10? 2 em 16. De 0? 3 em 16. Então o que eu faço é sabendo dessa probabilidade eu vou assinar um código único para representar aquele valor. por exemplo 1, 0 1, 0 e 0 um código binário. Então na verdade aquele 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 string de números acaba virando algo como aí embaixo você inicialmente estava 16 bytes e acabou na verdade precisando de 3 bytes mais essas informações de compressão. E só para ter uma noção que um exemplo aquilo ali tudo vai virar só aquilo ali pensando em número binário. E o encoder é essa parte que faz a compressão o decoder é a parte que faz a compressão que na verdade é pegar o que a gente fez e desfazer em vez de diminuir em vez de subtrair multiplicar em vez de quantizar decontizar enfim com isso a gente consegue chegar aproximadamente em 1.32 giga para um vídeo de 1080p nesses formatos aí e aí sim é bem possível de viver e aí a banda que a gente consegue ver vídeos full HD é bem mais factível enfim e o mundo é um lugar melhor com codecs assim. uma coisa para terminar aqui rapidamente é os codecs eles surgem e surgem codecs novos que são melhores que os antigos como eles são melhores que os antigos as ideias são as mesmas o que acontece é que a gente tem H.264 de um lado H.E.V.C. do outro você pode ver uma imagem o H.264 teve que gastar o dobro de informação para guardar a mesma imagem aqui também dá para ter uma noção um é tentando 400kbytes KBPS para o H.264 H.265 e a diferença deles é uma vez que eu sei que eu tenho mais poder computacional eu posso aumentar o número de direções que a gente falou eu posso aumentar o número de quadradinhos que eu processo a imagem isso tudo que faz a diferença você começa a mexer aonde você pode com o poder computacional e é basicamente isso se alguém se interessar pelo assunto tem uma introdução textual que fala sobre isso e agora deixo estou aberto para perguntas se tiver obrigado alguém tem alguma pergunta é que eu trabalho com o vídeo do Cadê Live fazendo tutorial essas coisas para uma empresa e eu estou utilizando eu tenho o codec H.265 agora e eu fiquei pensando porque eu renderizei algumas vezes com ele e ele não funciona aí será que eu fiquei pensando será que o player que toca que vai rodar o vídeo não é preparado às vezes para o codec pode acontecer isso o H.265 ele não tem uma penetração muito grande em desktop por exemplo browsers de código aberto tipo Firefox ele não toca ele às vezes alguns dispositivos ele tem no hardware o codec para tocar H.265 para decodificar mas não é uma coisa muito simples talvez o que você pode não sei como você distribui os seus vídeos mas por exemplo plataformas de vídeo como o YouTube ou outras aceitam apesar de que eles vão transformar para VP9 outros codecs desse jeito é bom para você guardar para você talvez para manter porque ele é menor e com mais qualidade mas para distribuir acho difícil porque o VLC toca o VLC é um player aberto ele vai tocar em todos os lugares mas não é muito simples assim não beleza valeu valeu Amém.